Quando um paciente me procura, ele fala, sou vegetariano, sou vegano, eu sempre encaminho para um nutri que é vegetariano e vegano, porque ele tem uma atuação melhor, um feeling maior ali do que fazer, né, para suprir essa quantidade de proteína. A gente não tem como comparar a quantidade de proteína animal e a de vegetal, elas são diferentes, elas são bem diferentes. Então, em alguns casos, quando a pessoa prefere, então, ela não é vegetariana, mas ela prefere não consumir tanta carne. Eu gosto muito de colocar os vegetais leguminosos, então, feijão, todos os tipos de feijão, então, a gente tem que variar também, não adianta ficar só no carioca. Então, feijão carioca, feijão preto, feijão rosado, feijão vermelho, lentilha, ervilha, grão de bico, o grão de bico é o mais completo deles em questão de fibras, de proteína e também de vitaminas e minerais, ele é o mais completo, ele é top, esse é um dos alimentos mais interessantes que a gente tem. Temos também os cogumelos, né, que também tem um pouquinho mais de proteína. E aí, se a gente for pensar em proteína mesmo, são esses vegetais, tá? A folhas, né, então, sei lá, mora pra nobres, ele até tem, mas é muito pouquinho, ele não vai suprir uma necessidade, tá? Gosto muito também, nessa parte de quem quer comer menos proteínas animais, de entrar com a levedura nutricional, que também é um alimento bem nutricionalmente completo, ele também tem proteína, também tem B12, é bem interessante pros vegetarianos, pros veganos. Tchau, tchau.